Que nunca falte! Olá, meus entusiastas erbo-afetivos! Renilson por aqui! E hoje, aqui no Canabrizando, trazendo um quadro totalmente novo, onde a gente vai estar trazendo algumas pessoas para conversar mais sobre vários assuntos que giram em torno daquilo que a gente trata aqui no canal. E para começar hoje, estaremos falando com a Mayara. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema endocadabinoide, vamos falar um pouquinho de larica, que todo mundo sabe que tem, falar um pouco da ligação entre nutrição e canábis. Então, fica ligeiro, vem com a gente, já se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e outra, é Puff Puff Proza! Olá, galera! Tudo na paz? Meu nome é Mayara, sou nutricionista e hoje vim a convite do Canabrizando falar um pouquinho sobre a relação nutrição, canábis e larica. Então, para a gente começar o nosso quadro, Mayara, quando você pensou que canábis e nutrição podiam se ligar? Então, na verdade, na faculdade eu tive uma aula sobre a planta, sobre a canábis de forma medicinal. Então, desde a faculdade, achei bem legal, inclusive, ter uma aula sobre isso, aprender um pouquinho sobre o poder dessa planta na nossa vida. Então, na faculdade foi onde eu acho que tive o primeiro contato com a canábis medicinalmente falando. Ah, legal! Interessante você pensar que foi até na faculdade, porque geralmente professores de... É, então, professores de universidade geralmente são mais velhos e você tende a pensar que podem ser um pouco mais conservadores. Esse professor, ele era mais velho? Tinha isso, não? Não, não era assim, mas ele já gostava bastante dessa área, assim, de trabalhar com tratamentos com medicinas mais naturais, sabe? E tinha ele que dava aula também sobre ayahuasca, sobre outras medicinas, além da medicina da canábis. Uma coisa que é interessante, que você até apresenta bastante nas suas redes sociais, é essa união entre nutrição e a visão holística. Isso que eu queria perguntar pra você. Você acredita que a visão holística compreende o uso da canábis? Então, na nutrição holística, a gente vê o paciente, né? Vê a pessoa como um todo, né? Tanto o corpo, o mente, o espírito. Então, tudo que compreende, tudo que faz parte da vida dela, é algo que a gente vai trabalhar também. Então, claro que visão sempre é a saúde, né? A visão holística também compreende a saúde, principalmente. Então, depende muito da forma que você consome a canábis, né? Tem várias formas de consumir a canábis que vão ser menos policiais do seu organismo. Então, a gente orienta essas preferências, seja vaporizando ou em uma forma de olhos. Mas, assim como tem muitas pessoas que fazem o uso de medicamentos, de suplementos vitamínicos, tem muitas pessoas que fazem o uso da canábis também. Então, por que a gente não pode trabalhar isso de forma holística, né? Exato, sim. Isso é muito massa, porque a canábis, ela vinha sendo demonizada há muito tempo. E a mídia trazia isso, só que, além da mídia, até o próprio meio científico estava sendo muito afetado com a ilegalização. A gente tem uns estudos, né? Barrou bastante estudos, assim. Por isso que a gente é bem atrasada nessa ideia, né? Porque a galera vê muito que a canábis ainda como algo, né? Uma droga, algo que mata, algo que faz mal. Então, não é bem assim, né? A gente tem que pensar que a canábis é uma planta. Assim como a lavanda, assim como a camomila, ela também tem suas propriedades medicinais. Então, a gente tem que dar uma atenção a ela. E partindo desse princípio que a gente está falando da parte medicinal, da canábis e desses estudos, que eu queria perguntar pra ti. Desde quando existe o sistema endocannabinoide? Bem, o sistema endocannabinoide, ele existe desde sempre, né? Dentro do nosso organismo. Mas, os estudos que envolvem o sistema endocannabinoide e a canábis, eles começaram entre final do século XIX, começo do século XX, ali. E nos anos 80, no final dos anos 80, foi feito o primeiro clone do CB1. O CB1 é um receptor do canabinoide. Então, quando fizeram o clone desse receptor, do CB1, foi quando começaram realmente a estudar os efeitos dos canabinoides no cérebro, né? Tem até uma história muito engraçada. Nos anos 60, o doutor Rafael Mechulam, ele descobriu que o THC possuía um efeito psicotivo. Então, e pra provar pra galera do laboratório que esse efeito era real, ele fez um bolo com o THC e distribuiu pra galera do laboratório e pra galera da família dele. Caramba! Esse é um cara que eu ia chamar, com certeza, pro meu aniversário. Que o bolo que ele trouxesse, eu ia saber que ia valer a pena. Engraçado que ele conseguiu provar tanto na teoria, quanto na prática que o THC era psicotivo. Sim, pra galera realmente acreditar, né? Do efeito, porque, né? Só falar assim não foi o suficiente, pelo jeito. E voltando sobre o sistema endocannabinoide, você acha que tem como controlar ele apenas com a alimentação? O sistema endocannabinoide, ele é um sistema neuromodulador. Então, ele modula diversas funções no nosso corpo, né? Apetite, fome, sono, dor, emoções, ansiedade, fluxo sanguíneo, produção de células. Então, ele é responsável por muitas coisas. Então, a gente pensar que se a gente alimentar ele de uma forma nutritiva, de uma forma saudável, com certeza, ele vai ter efeitos positivos, né? Ele vai se manter em equilíbrio. É diferente que se a gente ter uma alimentação à base de gorduras hidrogenadas, gorduras saturadas, sal. Isso, de forma geral, desequilibra o nosso corpo, né? Então, o nosso sistema endocannabinoide, ele é responsável por esse equilíbrio, por essa neustase. Então, se a gente se alimentar, não nutrir, né? Essas células não nutrir ele da maneira correta, ele provavelmente não vai funcionar tão bem. Então, dá pra dizer sim que a alimentação, ela influencia diretamente no sistema endocannabinoide. Uma coisa que eu queria saber, existe alguma comida que tem ligação com o sistema endocannabinoide, já que a gente trata ele assim, consegue tratar ele com comida, né? Então, tem algumas comidas, tem algumas plantas também, né? No caso das plantas, tem o lúpulo, que ele tem uma relação com o sistema endocannabinoide, as equináceas também. E de comida tem o cacau. O cacau, ele é bastante usado, né? Medicinalmente também, tem várias formas de trabalhar com cacau. A soja, o amendoim, as frutas, que tem coloração vermelha, roxa, também tem uma influência. Então, tem alguns alimentos, sim, que fazem essa modulação, né? Do sistema endocannabinoide. Então, existem esses alimentos que fazem essa modulação, mas eu sei que existem outros alimentos que têm uma ligação mais aprofundada com a cannabis, no sentido de chapação. Por exemplo, se eu comer uma manga e fumar, falam que eu vou chapar mais. Como assim a manga tá fazendo isso, esse alimento, essa fruta? Então, a manga, ela possui um terpeno chamado mirceno. E esse mirceno, ele ajuda na passagem e absorção do THC pro nosso sangue. Ele é como se fosse uma porta de entrada que ajuda, um segurança que empurra o THC pra dentro da frente sanguínea e vai estimular que ele aja de forma mais rápida no nosso corpo. A gente ainda precisa de muitos estudos em relação a isso, porque a gente não tem muita informação ainda sobre isso. Tem muitos estudos já, mas ainda precisa de muito mais. Porque a gente tá ainda no começo da descoberta desse sistema e a relação da cannabis. Bem, partindo do princípio que depois de ingerir, a gente vai ficar muito chapadão, o que que acontece depois que a gente fica muito chapadão? Você que tá vendo isso aqui, você sabe o que acontece, né? É. É a larica. Fala pra gente, por que que a gente tem larica? A larica, ela é estimulada pelo THC. Então, o THC, ele entra no nosso corpo e se liga ao CB1. E o CB1 é um receptor endocannabinoide que está muito presente na região do cérebro. São regiões que estão também presentes os comportamentos alimentares, agotite, emoções. Então, com esse superestímulo dessas regiões, acabam acontecendo liberação de hormônios. hormônios que vão fazer você sentir mais fome, vão fazer você desejar alimentos mais palatáveis, né? Alimentos que são mais gordurosos, mais descarados. Eles vão aumentar a sua sensibilidade olfativa, então tudo vai ficar mais cheiroso, mais gostoso. Acontece também a liberação de dopamina, então o ato de comer fica muito mais prazeroso. Então, tudo isso é uma brincadeira que o THC faz com o seu cérebro. Não quer dizer que seja uma fome real, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o THC, realmente, ele brinca com você. E fala, não, vou estimular aqui. Ele dá uma picadinha lá no... E como a gente comentou que a Cannabis, ela tem todo esse efeito medicinal, como, o quanto ela pode ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida até prevenir ou até sarar doenças, a gente acaba vendo que, tipo, ah, legal, ela faz muito bem, massa. Só que, na hora que a gente tem a Narika, você não acha que a chance de a gente criar alguma compulsão é maior? A maconha, ela não é responsável por criar nenhum tipo de doença. Então, se a pessoa já tem uma predisposição a ter uma compulsão alimentar, daí sim, né, o THC, que tem esse efeito psiquiativo e também mexe com o nosso cérebro, então, realmente, daí pode aprimorar esses sentidos, né? Aprimorar essa compulsão. Mas a Cannabis, em si, criar uma doença, isso não tem estudos que comprovem esse ato, né? Claro que depende muito da faixa etária que você está consumindo, né? A Cannabis não é indicada para menores de 21 anos, então, tem todo esse cuidado também, principalmente para adultos. Então, dependendo da fase de vida que você usa, realmente ela pode ajudar a acontecer certos problemas, mas não será a origem, né? Então, se você sente que você tem uma compulsão alimentar depois que você consome a Cannabis, o meu conselho é você procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda de profissional da saúde mesmo, porque a maconha em si, ela não tem essa propriedade. E se você estivesse num cenário legalizado, você traria soluções canábicas para as pessoas? Sim, na verdade, já existem muitos nutricionistas que trabalham com a terapia cannabinoide. Então, se a gente for pensar bem, a Cannabis já é legalizada, né? A Cannabis, medicinalmente falando, ela já é legalizada no Brasil para as pessoas ricas, né? Existem já medicamentos à base de Cannabis, mas são extremamente caros. Então, o que a gente precisa fazer é buscar ter esse acesso a esses medicamentos para a população mais carente, população mais pobre, que é realmente a população que mais sofre com a não legalização, que é a população que mais sofre com as guerras drogas. Então, a gente precisa trabalhar para buscar a Cannabis medicinalmente para essa população, que são as que mais realmente precisam também, né? Que mais sofrem com doenças, que mais sofrem sem o acesso. Esse é um dos problemas até que a gente enfrenta com grandes empresas farmacêuticas querendo entrar no meio da Cannabis, sendo que, como vocês puderam ver aqui, a Cannabis, ela é um fitoterápico. Ela é uma planta, uma planta de poder que oferece medicina. Então, a gente vivendo num cenário legalizado, pessoas que poderiam precisar dessa medicina, elas simplesmente podiam chegar, podiam ir no quintal dela, plantar maconha lá, fazer a medicina e pronto. sem nem precisar recorrer a um remédio caro. Tem muitas indústrias farmacêuticas que já estão tentando entrar nesse meio, entrar no mercado do Cannabis, trazer a Cannabis, né? Se a gente for ver, já tem muitas pessoas enxergando que ela realmente traz propriedades curativas muito significativas. Então, já criaram muitos medicamentos à base do THC para emagrecer, por exemplo. Foi criado um medicamento muito forte que ele entrou no mercado, mas logo ele saiu por conta dos seus efeitos adversos. Ele prometia o emagrecimento, a pessoa consumia, mas ele deixava a pessoa depressiva, muito mal, e tinha casos até de quase suicídio. Isso é um remédio com THC ou um remédio convencional que apareceu? Remédio com THC. Só que eles isolaram somente o THC. Só que não é bem assim. O jeito que o THC, os canabinoides, os fitocannabinoides entram no nosso organismo, eles vêm de uma maneira natural. Eles não vêm de uma maneira sintetizada. Então, quando eles chegam de uma forma natural, eles conseguem fazer uma função e equilibrar todas as outras. Agora, quando você sintetiza apenas uma molécula, ela só vai agir dessa forma e as outras vão ficar dependentes. E por isso que o THC, ele promove essa euforia, ele libera dopamina, então causa felicidade. E esse medicamento, ele impedia essa liberação. Então, por isso que as pessoas ficam muito doentes, né? E chegaram até quase suicidarem. Por isso que ele foi tirado. Ele ficou dois anos no mercado, assim, mas foi retirado. Então, tem que tomar muito cuidado, sabe? A gente precisa trabalhar mais, precisa ter mais estudos em relação a isso. Isso tudo é problema de criminalização da cannabis, porque... Preconselho. Exato. Do jeito que a medicina avançou, se a cannabis não tivesse sido legalizada, gente, o que a gente teria de avanço, qualidade de vida, tudo? Tinha evitado muitas coisas, né? Tem muitas pessoas que usam, né? Desde crianças que têm problemas sérios, né? Autismo, epilepsia. Com muitos idosos que já estão, né? No fim da vida, mas com o objetivo de qualidade de vida, né? De bem-estar, de viver bem, de um conforto, né? Com essas pessoas. E muitas pessoas realmente precisam, podem fazer uso da maconha medicinal, né? Em forma de óleos, assim, diariamente. Assim como a gente toma a vitamina C, por exemplo. Tem muitas pessoas que vão lá na farmácia e conseguem tomar a vitamina C. A gente toma a vitamina C, mas não sabe por quê, né? A gente sabe que é essencial para o nosso organismo, né? Para a imunidade, por exemplo. E as pessoas tomam, né? Então, por que a gente não poderia trabalhar da mesma forma com a maconha, né? Com esse cuidado, de uma forma que todo mundo tenha informação e acesso de forma igual. Então, galera, se você curtiu o Puff Puff Proza, se tem alguma dúvida que você queira deixar para a Mayara, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar responder todas as perguntas. E você teria alguma mensagem? Fala aí as suas redes sociais, comenta um pouco sobre você. Então, galera, minha mensagem, na verdade, é para a gente trazer cada vez mais, né? Canábis para o nosso dia a dia, conversar mais sobre isso, falar sobre isso, né? E de forma clara, com propriedade mesmo, né? Não somente, né? Igual eu falei, uso no criativo, mas também uso medicinal, abrir a cabeça das pessoas, botar o assunto na mesa mesmo, de forma correta. Então, vamos desmistificar a maconha e trazer ela aqui nessa realidade. E se vocês precisarem de algum conselho, se vocês precisarem de alguma ajuda em relação à nutrição, alguma dúvida em relação à Larita, como visitar a Larita, por exemplo, pode vir falar comigo, tirem suas dúvidas, meu Insta vai ficar aqui. Então, é isso, galera. Obrigada, galera do Canabisando, pelo convite. E outra, se você gostou desse tipo de conteúdo, quer que a Mayara volte aqui para trazer mais assuntos sobre nutrição, a gente pode falar um pouco de culinária canábica, podemos trocar uma ideia sobre várias coisas, deixe nos comentários, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Galera, para não perder a pegada do negócio, segura e solta!